salve salve galera tá começando mais um vídeo do canal mano 300 hoje quarta-feira véspera de feriado olha o trânsito zinho é não é brinquedo não faz festa de feriado todo mundo querendo sair de sair do serviço já pegar a estrada aí sai todo mundo de carro aí já viu né trânsito na certa aí o cara faz uma merda dessa deixa todo mundo agarrado é foda mas vamos com calma mais um aí na frente hoje o vídeo vai ser bem rapidinho só para atualizar o vídeo mesmo pegar esse trânsito aqui o pedacinho que não me traz muitas boas lembranças não um ônibus parecido um caminhão parecido com esse aqui ó esse bauzinho aqui e fazer isso que eu fiz aqui agora só que tava tudo parado vai poder aí e ele acelerou eu só vi a frente do caminhão pegando na minha descarga sorte bicho doidão aí na frente pois cai não sabe por que é como tava dizendo sorte que que eu não caí na cara bateu no canto descarga não pegou na roda nem nada e aí deu aquela balançada e tal mas eu consegui me segurar a nem quis parar não foi por fudeu deve ter quebrado alguma coisa tá um bora aí foi embora graças a deus só deu um arranhãozinho não na proteção do canto descarga é neguinho o trânsito vai daqui até lá em vitória lá fala até lá em vitória como se fosse lá embaixo né a gente já tá em vitória já até no centro de vitória todo dia isso daqui é raro são pegar um trânsito só mais com mais a e Transcrição e Legendas Pedro Negri